Programa em Alta. Oferecimento. Todeskine. Inovação, beleza e funcionalidade nos seus ambientes. Applebee's. O autêntico grill e bar americano. Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Programa em Alta, que começa a partir de agora com uma programação sempre especial para vocês. E nós começamos muito bem direto da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde aconteceu o nono prêmio Fiesp e SESI de Cinema. E é o que você confere a partir de agora. Eu abro aqui o nono prêmio Fiesp e SESI de Cinema, que acontece aqui na sede da Federação em São Paulo, ao lado do curador deste grande prêmio, que é o André Stur, que também preside o Sinicato de Cinema do Estado de São Paulo. Como o cinema vem crescendo no Brasil e essa iniciativa do Fiesp com o SESI em promover um prêmio dessa magnitude para crescer cada vez mais o cinema de muita importância. Bela festa hoje, André. Muito bom, a gente está muito contente. É um apoio muito importante para o cinema brasileiro, que a Federação das Indústrias de São Paulo, que afinal de contas é uma das mais importantes instituições, entidades, apoia o cinema dessa maneira. Já é a nona edição do prêmio e que cada vez mais fortalece o cinema brasileiro, que cada vez mais faz sucesso, encontra o seu público, repercussão. O que motivou o Fiesp com o SESI a promover esse tipo de ação e incentivo a esse tipo de arte? A sétima arte. Então, justamente dar esse selo de qualidade, né? Esse apoio a uma indústria, afinal de contas o cinema também é uma indústria, é uma arte, mas é uma indústria. E ter o apoio da Federação das Indústrias é muito importante. Promove o cinema, atrai a imprensa, a imprensa, ao falar, atrai o público. Então, é um círculo virtuoso que a Fiesp estimula para o cinema brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho em números. Quantos filmes estão participando em longas e em curtas? Estão concorrendo ao que hoje aqui? Bom, foram mais de 80 longas metragens, mais de 40 curtas metragens que participaram e que concorrem a 13 prêmios. Melhor filme, melhor documentário, melhor curta metragem. E aí tem fotografia, ator, atriz, ou seja, todas as categorias. Houve uma votação na internet, onde saíram os indicados, os finalistas. E hoje a gente vai saber quem são os grandes vencedores em cada uma dessas categorias. E esse evento muito bem prestigiado, que você curte a partir de agora, o nono prêmio Fiesp SESI, que acontece no coração da economia da América Latina, aqui na Avenida Paulista, na sede da Fiesp. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, que nós curtimos todos juntos a partir de agora. Domingos Montanher participa deste grande evento que a mostra vem crescendo cada vez mais no Brasil, mostra de cinema, festivais, o cinema do Brasil muito pujante. Eu queria saber da sua opinião, da sua participação, e se esse mercado brasileiro realmente vai se tornar um mercado promissor, principalmente para os atores. Assim esperamos, né? Eu acho que a nossa contribuição é realmente realizar o nosso trabalho cada vez com mais seriedade, nós como atores. E eu acho que um prêmio como esse é fundamental para fomentar toda a atividade do cinema, de todos os profissionais, fomentar a criação do cinema autoral. Então eu acho fundamental que tenha mais prêmios como esse, né? curta-metragem, no caso como eu estou participando, né? O filme que eu tive o prazer de participar, que é A Noite dos Palhaços Mudos. E eu acho incrível, eu acho maior que bonito. Falar de cinema ou falar de televisão, na sua preferência, televisão ou cinema? Não tenho preferências, não. Eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de atuar. Então eu gostaria muito mais de fazer muito mais cinema, que ainda não tive muita oportunidade, mas eu gosto muito de fazer TV, estou gostando muito. Mesmo porque está fazendo muito bem o papel na televisão aí, não gosta de receber título de galã, que a gente já sabe na reportagem, mas o cara tem uma postura aí que leva as mulheradas a imaginar isso. Outra novela vem quando? Vem no ano que vem. É esse ano ainda, acho que vai estrear no segundo semestre, né? Boa sorte hoje aí. Obrigado. Felicidades para você. Prazer em revê-lo. Que prazer poder conversar com Silvia Buarque, sempre muito linda. Ah, obrigada. Sorridente, tranquila, né? O sucesso do cinema, o Brasil se desponta cada vez mais, né? O mercado brasileiro mudou muito e isso favoreceu o mercado de cinema. Queria saber da sua opinião em relação a como estamos de cinema no Brasil, né? E da sua participação nesse prêmio de hoje. Olha, como estamos de cinema, eu vou tentar dar dois ou três palpites. Bom, estamos muito bem em quantidade, com grandes filmes de qualidade também. Agora, parece, pelo que eu leio por aí, com um certo entrave na distribuição, né? Então, isso eu acho chato. Filmes que ficam em cartaz muito pouco tempo, às vezes poucas salas para todos os trabalhos serem mostrados, trabalhos, né, especialmente trabalhos mais alternativos e tal. Agora, altos filmes, né, que é uma coisa que há 15, 20 anos a gente não tinha, né? Você não compartilha de que a sociedade brasileira ainda se importa muito com os filmes mais populares? Os nossos filmes cult, por exemplo, ainda são pouco prestigiados no país, né? Pois é. Os filmes mais bem elaborados, digamos assim. Exato. A gente tem um público um pouquinho preguiçoso nesse sentido. Agora, um público que já valoriza o cinema nacional, que você já não ouve mais ninguém falar, ah, mas o filme é nacional, isso já está completamente fora de moda, esse tipo de observação, né? Está cafona, está ignorante. Então, eu acho, eu acho não. Os números estão aí para dizer. A gente está crescendo para caramba, né? Qual é essa atuação? Que filme que você está participando nesse festival? Eu estou concorrendo como atriz coadjuvante pelo Gonzaga, de pai para filho. Eu faço a mãe adotiva do... A mulher que criou o Gonzaguinha. Quando o ator fala que a indicação já vale, não é papo, é verdade. Então, eu já estou muito honrada. Agora, o que vier é lucro. Eu queria te dar um presente, porque você é muito simpática, bonita. Obrigada. Uma carioca que tem um pouco do coração aqui em São Paulo. É um presente de um dos nossos patrocinadores, evidente, mas a Sabrina Joias. Abra para você ver o colar que você vai estar ganhando hoje aqui. Deixa eu te ajudar. Eu acho que tem o seu tipo, o seu biotipo. Você vai gostar de ver. Nossa, é lindo. Olha só, é uma semi-joia muito bem trabalhada. Lindo. Para você. Isso aqui, você vai poder usar, inclusive, como... Dô voltas e voltas e voltas. Ah, que charme. Você pode usar como uma pulseira, se você quiser. Não, como um colar. Um colar. Meio colar, meio echarco. Com sua inspiração de personal isso. Só não boto hoje, porque aqui não está combinando, mas eu achei linda. Tá certo? Se você do Brasil quer ter uma joia como a da Silvia, é fácil. Pode entrar no site da Sabrina e adquirir uma joia belíssima como essa, para você ficar elegante e bonita como você, mulher, merece. Querida, muito obrigado e boa sorte hoje. Bom te ver, Alex. Muito obrigada. Felicidade para você. Tudo de bom, obrigada. Caco Ciocla é mais um que concorre ao prêmio aqui da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em parceria com o SESI, com o filme Dois Coelhos. Festival de cinema. A gente está falando com todas as pessoas, com os artistas. Como cresceu o cinema? Como o cinema no Brasil tem se posicionado de forma diferente? Na sua opinião, é mais ou menos assim que você pensa também ou não? É, eu acho que a gente teve algumas boas conquistas, mas ainda faltam algumas coisas. O que, por exemplo? Ah, cara. A questão da distribuição ainda é uma questão complicada. A questão da permanência dos filmes em cartaz é uma questão complicada. Mas tudo bem. Eu acho que a gente, comparado há alguns anos... Bem evoluindo. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Participação de Dois Coelhos. Fala um pouquinho do filme para a gente. Qual que é o seu papel? Dois Coelhos é um filme bastante diferente dentro da cinematografia brasileira. Eu faço um personagem todo construído no silêncio, assim. É um personagem muito misterioso. Então, estou muito feliz que alguém tenha visto esse personagem e tenha reparado nele. porque ele é todo de beirada, assim. Então, estou bastante feliz. Só para encerrar, perguntar um negócio. Você concorda com a sua personagem na novela? Obviamente que não. Obviamente que não. E quem concorda... Ele não é um personagem para ser concordado. Ele é um personagem para ser discordado. É um prazer em conhecê-lo, pessoalmente. Muito simpático. Boa sorte. Espero que você ganhe um prêmio aí. Eu também espero. Boa sorte. Bom, pelo menos sempre em forma ele está, ó. Muita ginástica ou não? Nada, rapaz. Agora acabou a novela, o capitão foi embora e aí eu fiquei agora na preguiça. Não pode, hein? Tem que continuar em forma. Daqui a pouco eu retomo. Daqui a pouco eu retomo. Mas tem que dar uma descansadinha. É muito cansativo, né? Terminou a novela, umas férias, pegou? Não, eu vou começar agora uma temporada. Vou passar um mês viajando aí com o Prêmio da Música Brasileira, o show do Prêmio da Música Brasileira. A gente vai fazer uma turnê aí durante 25 dias. É o terceiro ano que eu apresento essa turnê na viagem e é uma delícia, assim. Então, vamos dizer que é umas férias, mas com um trabalho, que é um trabalho prazeroso. E a relação com a música? Eu estou adorando. Eu estou lançando um filme agora em setembro que é sobre um cantor. É um filme de ficção, mas é sobre um cantor. Eu faço esse cantor e a gente vai, na verdade, fazer alguns shows, assim, pra divulgar o filme, né? Na pré-estreia a gente vai fazer alguns shows. Então, eu estou brincando disso. Que é a minha função, brincar de cada personagem que eu estou envolvido, né? Ariakê, você participa dessa ficção científica. Qual que é o teu personagem nesse filme? Eu faço uma participação no filme, participação importante, né? Mas é um filme que me motivou a fazer a história do filme, que, na verdade, é uma história de superação, né? Uma história que bota aí uma interrogação e uma dúvida aí, o que existe lá do outro lado, né? Quer dizer, dirigido pelo Gerson Sanjenito, um diretor muito bacana, e que fez milagre nesse filme, porque ele tinha um orçamento muito pequeno e fez um filme muito interessante. Já tem DVD, quem quiser assistir, por favor, assista. A Tânia Calil faz o filme. E um elenco maravilhoso, assim. Bom, eu não vou perguntar se tem ainda mais novela, não foi porque tem turnê pelo Brasil. Filme em setembro. Tem novela ainda esse ano? Tem férias com a família. Tem férias com a família. E tem filme, tem novela ainda não? É possível que no final do ano. Tá trabalhando, hein? Prazer em conhecê-lo. Um abraço. Bom, eu vou encerrar essa matéria de hoje ao lado do grande homenageado dessa noite, que é o de Adhemar Oliveira. Você falou a sua cidade, eu não decorei na hora. De onde você é mesmo? Sou do Jaboticabau. Jaboticabau. Até porque a história desse homem começa perambulando por várias cidades do Brasil, principalmente pelo interior, até porque o pai era dono de parque, então ele ficava caminhando com o pai por várias cidades. É uma história bastante interessante, que não tinha relação nenhuma com o cinema, apesar de você curtir muito Chaplin na época, né? Sim, e eu acho que a grande relação que tinha é que eu trabalhava com diversão. Era um mês em casa da cidade, mudando de cidade em cidade, e o cinema eu continuo a trabalhar também com a diversão da plateia. Bom, ele tem uma história muito rica, são mais de 30 anos nessa profissão. Um homem que incentivou o cinema de arte no Brasil, um cineclubista de altíssimo nível, um homem que promoveu o cinema de verdade na cidade de São Paulo e no Brasil. Existe uma diferença de olhar o cinema pela cabeça e outra pelo olhar. Qual que é essa diferença, meu amigo? Olha, eu acho que o cinema é namoro. A imagem te conquista, te leva, quando você vê, você está embarcado na história. Quando ele é mais cerebral, funciona talvez mais o seu cérebro. Quando ele é mais emocional, o teu corpo vibra mais. Então ele é uma arte que me mexeu, acho que desde pequenininho, com Chaplin, que eu ficava encantado com aquilo. É uma arte que, até hoje, eu me pego às vezes chorando, rindo, sozinho. Porque o cinema é uma arte encantadora, é uma arte do século XX, do século passado, mas encantadora. E hoje, muito bem reconhecido com o prêmio, do nono prêmio aqui da Fiesp do SESP. Não, eu acho que em homenagem é o que eu disse, que a gente fica feliz, mas no mesmo tempo é de um trabalho de um tempo passado. Então que venha mais 30 anos de trabalho com cinema. Incentivando o cinema do jeito que você incentiva, vai ser sempre muito bem-vindo. Um beijo grande. Depois dessa entrevista maravilhosa, com esse grande conhecedor do cinema, não só brasileiro, mas mundial, eu vou chamar o nosso design alta com mais uma amostra com um grande arquiteto. Parabéns, bom te ver. Felicidade e sucesso. Paralisa com seu olhar, moralisa. Seu quase rir ilumina. Tudo ao redor minha vida. Tudo ao redor minha vida.